Chamo-me Vítor Costa e tive o privilégio de participar no passado sábado no espetáculo As Flores de Abril Memorial Adriano Correia da Libera. Foi uma experiência magnífica, uma experiência única, uma experiência que espero voltar a repetir. Participar num espetáculo em memória de Adriano Correia da Libera foi um hino à liberdade. Foi um hino à Coimbra, foi um hino à canção de Coimbra, aos estudantes, às trovas pela liberdade. E o que me fascinou mais em tudo isto foi a possibilidade de juntarmos outras dimensões da arte. Juntarmos à música, juntarmos à poesia, à pintura. Outra expressão de arte, a expressão plástica. E eu sinto-me um privilegiado por ter participado. Desta forma, num tributo à liberdade. Obrigado, um abraço. Até sempre, Adriano. Desta forma, um abraço. 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 Com mãos tudo se faz e se desfaz Com mãos se faz o poema e são de terra Com mãos se faz a guerra e são a paz Amém Com mãos se faz o mar Com mãos se faz o mar Com mãos se faz o mar Não são de pedras estas casas portais de mar Estão no fruto e na palavra Com mãos se faz o mar Com mãos se faz o mar Com mãos se faz o mar E cravam-se no tempo como farpas As mãos que vês nas coisas transformadas Folhas que vão no vento Verdes armas Com mãos 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 Amém.